Estou aqui pelo canal 16 recebendo o Ori Lisoni mais uma vez Muito feliz por sinal, por frequentar essa noite Especificamente o restaurante bacana e ver a casa completamente lotada O pessoal com um sorriso no rosto Aproveitando tudo que o seu cardápio oferece de melhor Mas o que é bacana Ori, que a gente andou a nossa cidade de São José do Rio Preto E a gente viu que o espírito do carnaval está embaixo Essa é a grande realidade E através do seu trabalho, do seu entusiasmo, do empenho Você consegue manter essa tradição Trazendo aqui o Mestre Boca e os seus componentes Para oferecer um carnaval, um esquenta de primeiríssima qualidade Então deixo você aqui à vontade para falar primeiramente dessa iniciativa E como é o prazer de receber esses clientes Como eu chamo habituês aqui dentro do restaurante bacana Tá, Fernandinho, como você falou, o Mestre Boca, né Que é uma tradição em Rio Preto É uma pessoa que começou o samba lá há 40 anos atrás O pessoal que toca com ele é um pessoal de samba de raiz Então o pessoal faz uma diferença no carnaval São 10 anos já conosco aqui Uma iniciativa que partiu de mim Com uma conversa informal com o Boca E acabou dando certo E hoje, esse ano, estão completando 10 anos E é uma felicidade muito grande para a gente Porque você vê, carnaval praticamente Na cidade já não existe mais Os clubes não têm mais aquele carnaval tradicional E o bacana, uma casa que é um restaurante No carnaval se modela o carnaval E faz um acontecimento diferente Onde várias pessoas de várias idades frequentam Para ouvir um carnaval diferente Um esquenta onde todos ficam satisfeitos Você pode vir pela casa lotada Hoje é domingo Sexta-feira foi um sucesso O sábado foi maravilhoso Hoje também está sendo Vamos ter mais dois dias aí Com repleta de pessoas na casa E com muito sucesso Ori, passando essa época do carnaval Você já anunciou aqui no programa Seven Nights Inclusive um peixe que você lançou no cardápio E essa é a tônica de 2013 Trazer sempre coisas diferentes Inovações para os clientes Aqueles que já se habituaram a frequentar Aqui a avenida mais concorrida de São José do Rio Preto Que é a avenida do seu restaurante É, exatamente A nossa comida é de qualidade O atendimento é de qualidade Uma coisa que nos satisfaz muito é Ouvir pessoas que faz tempo que não vêm à casa Que vêm, retornam, comem e dizem Está do mesmo jeito, da mesma maneira, da mesma qualidade Então isso é muito satisfatório para nós É uma equipe nossa maravilhosa Pessoal unido aí que trabalha tudo junto Se empenhando E as novidades que esse ano nós estamos trazendo Que como nós tínhamos comentado Que é a pescada amarela Que está com um preço formidável Que é uma das novidades A outra novidade é o nosso happy hour De segunda a sexta Das 18 horas até as 20 e 30 Que a pessoa paga apenas R$ 19,90 E come 10 tipos de porções à vontade Durante esse período A bebida é cobrada à parte Mas é um preço muito bom Que dá para a pessoa São porções bastante fartas A qualidade do bacana Estou aqui pelo canal 16 Para alimentar o carnaval de São José do Rio Preto Aqui ao meu lado Uma das principais referências Nesse quesito de carnaval Que é o mestre Boca E assim Boca A gente vê que o carnaval de São José do Rio Preto Até parece que está Cada ano que passa mais frio Mas ao mesmo tempo Com o seu trabalho Com essa questão que o Ori Aqui do bacana Proporciona para os seus clientes Para os seus habituês Valorizando essa característica do carnaval Porque vocês vêm aqui Tocam absolutamente de tudo Que é aquilo que remete Aos bons tempos do carnaval E a gente vê que a aceitação do público É muito grande Não tem dúvida Pessoal do canal 16 Aqui os meus cumprimentos a todos A você Muito obrigado pela oportunidade Eu quero dizer o seguinte Que Rio Preto Infelizmente o nosso carnaval Não só aqui Como na região toda Ele está mesclado em umas coisas Que não tem nada a ver com o carnaval Nada a ver Eu sempre digo Eu jamais vou trair a minha música brasileira Eu jamais vou trair os meus compositores Eu jamais vou trair aquilo que tem de bom no carnaval Porque cada coisa no seu lugar Daqui a pouco não tem jeito de mudar o Natal Nem o Ano Novo Nem o Ovo de Páscoa Não é mesmo? Não tem jeito Então eu acho o seguinte Que carnaval A gente não pode trair os compositores Que deixaram essas coisas maravilhosas Essas páginas maravilhosas para a gente Então eu faço aqui já há 10 anos E o pessoal que frequenta aqui É pessoal que vem por causa desse repertório Então é o seguinte A música brasileira Ela não pode ser esquecida Não pode ser abandonada Porque deixaram muitas coisas boas O Brasil tem um celeiro musical Que o mundo inteiro Se somar tudo junto Não tem igual o nosso Os nossos compositores Então eu pediria O pessoal Para colaborar Pelo menos no trabalho com crianças Que eu faço Eles aprendem a cantar aquilo que eu toco Eu não proíbo que eles façam nada Mas o compositor O compositor brasileiro E o pessoal das poesias musicais Eles já conhecem Menino de 13, 14 anos Conhece tudo que você pode imaginar De Ataúfo A Dona Irã Barbosa Compositores como o cantor Jamelão E tudo que você pode imaginar Entende? Então Noel Rosa Você entende? Então essas coisas que o carnaval deixou Não pode se apagar Tanto é que você pode olhar aqui Esse pessoal que está aqui no boca A gente vem aqui por causa de você Não por causa de mim não Porque o pessoal que está comigo Sabe fazer muito bem Esse trabalho maravilhoso Então eu gostaria Que outras casas repetissem E façam o que há de bom Que os compositores deixaram pra nós Obrigado Obrigado Obrigado